Eu estou aqui na cozinha da minha casa preparando o almoço e eu resolvi contar uma história pra você. Há muitos anos atrás, dentro de uma indústria de imóveis, onde eu trabalhava, sentou-se à minha frente um colega de trabalho e durante o almoço eu percebi que esse colega de trabalho estava chorando. E eu pensei assim, será que ele colocou muita pimenta na comida? Pensei, perguntei pra ele. Ele falou, não, não é por causa da pimenta não. Falei, por que você está chorando então? Você não está gostando da comida? E aí ele me respondeu assim, não é nada por causa de pimenta e nem por causa que a comida não é boa. Eu estou chorando, sabe por quê? Porque enquanto eu estou comendo essa comida maravilhosa, lá na minha casa, a minha mulher e os meus três filhos estão comendo mingau de fubá. Na hora que esse colega de trabalho falou isso, eu levei um baque tão grande. Foi como se tivesse assim, descortinado na minha vida um momento, uma fase. Como se abrisse uma porta nova de entendimento e compreensão da vida. Hoje, hoje, quando eu sento diante de um prato de comida, eu agradeço a Deus por ter esse alimento. Porque, mesmo tendo um arroz com feijão ou um pedaço de pão, satisfaz o coração de quem tem em si a própria gratidão. Que possamos, então, alimentar essa gratidão. Agradecer a Deus pelo pão de cada dia. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.